A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Estamos começando o nosso programa entrevistando Canroberra Bueno, que é palestrante, trabalhador do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, que falará sobre parábolas de Jesus na atualidade. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Canroberra Bueno. Suas saudações aos nossos queridos ouvintes. Professor, as suas saudações. A família Paz e bem meus respeitos, mais um dia, mais um momento para a gente conversar. Vocês sabem, eu acho que conversar é uma arte. Desde que você saia da conversa melhor do que entrou. Se você saia do mesmo jeito, não foi uma arte, você é um arteiro, não é um artista. Mas o cara que é artista da conversa, ele acrescenta você, você acrescenta ele. É uma troca. Isso me parece uma coisa fundamental na conversa. Isso aqui é uma conversa aberta para vocês, conosco. Olha, nós não sabemos muito. Ainda estou socraticamente naquela posição. Quanto mais sei, mais sei que nada sei. Então, dificilmente vocês vão aprender grandes coisas comigo. Mas, vamos trocar. Vocês também têm algo a me dizer, a dizer para nós, por e-mail, se quiser, ir para o telefone. Enfim, essa conversa é conversa mesmo. Em que sentido? No sentido pedagógico da conversa, do aprendizado, da troca. O Carlos Roberto está aqui conosco hoje para conversar conosco sobre a palavra de Jesus. Espero que vocês gostem. Carlos Roberto, as saudações. Boa tarde a todos, professor, Sueli, Fátima. Obrigado mais uma vez pela oportunidade da tarefa. Retornando aqui depois das festas, onde bem colocou o professor, socraticamente, não foi. As festas não foram socráticas. As festas foram da busca, da compra, das aquisições e tudo. Mas estamos entrando em um janeiro aí que nos dá a possibilidade de ponderarmos um pouquinho, nos aliviarmos dessas pressões natalinas e depois da entrada de ano novo, todas as pressões festivas, ficando aqui apertado na véspera de carnaval. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre o que eu penso e eu vou tentar dividir isso com vocês sobre a aplicação das parábolas nos dias de hoje. O que são as parábolas de Jesus para todos nós nos dias de hoje? Lembrando muito que base de tudo isso está no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas do nosso querido amigo e professor, colaborador, Frederico Guilherme Kramer, que é um grande estudioso e fez essa obra que eu sugiro, ninguém deve desencarnar sem ter a oportunidade de folhear e lê-la. Então, agradecemos a oportunidade da tarefa novamente. E falar de Jesus mais uma vez é sempre muito bom. E falar de parábolas de Jesus na atualidade, quando a gente fala em atualidade, Jesus é atual sempre, mas vamos falar dessa atualidade de agora, do ano de 2020, vamos pensar. Então, vamos começar, professor, o que são parábolas? Bem, essa palavrinha é grega e vem de parar, quer dizer, é o lado de, mais bolé, que é atirar, lançar, jogar. Então, a parábola é algo que você atira ao outro com o intuito de fazer compreender uma coisa que de outro modo ele talvez não compreendesse. Eu quero lembrar para vocês uma coisa interessante, as palavras são tradicionais, elas são recolhidas no tempo e elas vêm de fontes muito mais distantes do que a gente imagina. Então, não é nada especial saber que Jesus disse palavras que estamos dizendo hoje, porque a parábola tem esse poder. Eu vou lhe contar rapidamente uma história de uma parábola que vocês entendam o que eu estou tentando dizer. Há uma história de um pescador e essa história é muito antiga, das mil e uma noites e o pescador estava lá na margem de um rio quando comia tâmara jogou uma tâmara dentro d'água e a tâmara foi bater o olho do fio de um gênio que estava lá debaixo d'água e cegou o menino. A tâmara perdida na atualidade. Cegando o menino o gênio ficou muito zangado e voltou lá disposto a matar o pescador. É uma discussão muito grande com o gênio e esse gênio ele tinha morava numa garrafa e o pescador abriu a garrafa e saiu da garrafa e ele foi preso lá pelo rei Salomão que era o rei das magias também. E aconteceu então que o gênio insistiu e disse peraí eu fiz um bem para você você estava nessa garrafa e eu te levo essa garrafa não interessa eu vou punir você assim mesmo. É uma discussão muito grande sobre o bem e o mal se o bem se paga com o bem ou se o mal se paga com o mal ou se o mal se paga com o bem e assim por diante. Bem, e aconteceu que chamaram um sábio para resolver a questão e o sábio chegou lá e disse qual é a questão aqui? Eu tirei esse gênio aí da garrafa e ele quer me matar agora. A tese dele é que o bem se paga com o mal eu acho que não que o bem se paga com o bem o que você acha? O sábio falou bem, eu não sei porque eu desconheço as condições objetivas do fato você está achando uma garrafa muito pequena para esse gênio estar dentro da garrafa não é possível o tamanho dele era a garrafa ali disse mas eu estava não minta para mim você não estava estava não estava quer ver? E o gênio entrou na garrafa e o sábio fechou a garrafa se você aprender que o bem se paga com o bem então isso é uma palavra oriental das mil e uma noites você lendo folclore brasileiro você encontra uma história assim o cachorro ia andando pela mata ele escutou um lamento um gemido e nesse gemido nesse lamento ele ficou interessado foi olhar e lá quando ele vai olhar o que era uma onça que tinha caído numa armadilha feita pelos homens que de certo no outro dia iriam buscar a onça e a onça estava lá perdida ela viu o cachorro que estou aqui embaixo me ajuda caí aqui não posso sair o cachorro peraí eu vou arranjar e dar um jeito e o cachorro arranjou um cipó e tirou a onça do buraco a onça falou para ele escute uma coisa é o seguinte estou com muita fome eu estava nesse buraco aqui há mais de três meses estou sem comer então vou comer você uma carninha macia que apareceu aqui mas como eu comei mas eu tirei você não interessa vou comer você e ele propôs e disse peraí eu fiz um bem para você dona onça e a senhora quer me matar você é isso você fez bem mas eu não entendi bem para com mal eu vou comer você espera aí aqui perto mora um macaco vamos chamar o macaco o macaco é muito esperto ele vai tentar resolver isso chamaram o macaco o macaco disse olha tudo bem mas só que eu não posso dar uma opinião por quê porque essa onça é muito grande esse buraco é muito pequeno eu duvido que essa onça esteve nesse buraco não é possível vocês estão mentindo para mim não dou opinião nenhuma não mas eu estava estava uma onça desse tamanho um buraco desse tamanho quer ver e pulou num buraco é a mesma história não é a mesma história uma é do folclore oriental com mais de mil anos a outra atribuída foi brasileira passa de pai para filho é o caso das parábolas Jesus quando fez aquelas parábolas estava revendo posições bíblicas do judeu da história do judaísmo elas não foram criadas assim de maneira fictícia não ele se baseou em fatos da história da sociedade em que ele vivia semeador tinha diversos lá e essas parábolas vieram até nós porque é da natureza da parábola não desaparecer não morrer e Jesus claro sabedoria que possuía usou a parábola que sabia do valor da parábola como é que a parábola pode avançar no tempo e chegar até nós como ele pretendia e de fato chegaram então aí conosco o carvão está hoje para falar aqui das parábolas inclusive inclusive naquele tempo havia tanta dificuldade de entender e hoje continua a mesma coisa eu vou entrar num universo que eu me arrisco fica difícil para mim mas como eu estou aqui ao lado do professor professor o filósofo Dionísio grego nomeou Jesus como o pedagogo da humanidade acredito que o senhor está dando sua anuência então eu não estou falando besteira é Dionísio o aeropagita é o pequeno né porque conheceu o Paulo em Atenas é ele coloca Jesus como o grande pedagogo da humanidade Jesus quando traz a alegoria e o sentido explícito nas suas parábolas ele está nos ensinando lá atrás quando aqui esteve fisicamente encarnado e está nos ensinando hoje vocês começaram a abertura do programa falando do semeador onde Emmanuel cita semeador e o que é o semeador no dia de hoje por exemplo vamos usar aí a parábola na atualidade quando nós estamos falando em família em sociedade em trabalho na atividade as coisas não estão sendo postas o terreno da nossa alma o terreno do nosso íntimo o terreno do nosso ego é que está recebendo essas parábolas e está dizendo onde elas vão ou não acontecer acontece o seguinte não muda o solo muda o tempo muda as tuas oportunidades muda o aprendizado você vai ser semeado sempre e essa parábola nos traz isso de magnífico porque o adubo desse solo é só experiência muitas das vezes a dor a frustração a perda aquilo que nós hoje estamos tentando evitar dos nossos filhos com os nossos netos passou o natal agora imagina se a gente não tivesse conseguido comprar um presentinho para a criança não é o que que a criança ia dizer mas o que que os pais a família iam comentar o fato de você não lembrar quando na verdade o que nós devemos estar passando é que pessoas devem se frustrar sim pessoas devem entender dificuldades sim pessoas devem saber que são competentes capazes efetivas e eficazes em suplantar dificuldades que se lhes são opostas e as parábolas colocam isso como bem trouxe o professor para nós trazendo o momento do cotidiano a semeadura está sendo feita há um momento em que cada um de nós vai estar rendendo com a mesma semente muito mais do que aquele solo árido que havia entre os espinhos ou aquele em que os outros como os pássaros vieram e coletaram e não te deram a oportunidade você recebeu e os outros usufruíram porque você não teve nem a capacidade de saber o que era aquilo e eu coloco hoje esse assunto é que as parábolas estão vivas hoje para extrairem em nosso momento quando eu falo que o professor amigo e colaborador Guilherme Kramer trouxe esse estudo no livro dele mais uma vez eu vou dizer Jesus de Nazaré é uma narrativa da vida e das parábolas ele traz um esclarecimento de como aplicá-las também no dia de hoje no nosso íntimo porque não é para ser uma historinha só não é para ser uma fábula ou um conto ou uma lenda com que a gente olha e fique fascinado pelo momento e como quem ouve uma história e fica fascinado por aqui é para aplicar um dia a dia nós estamos falando de narrativas que se aplicam na mesma forma das pessoas eu não estou bem no meu trabalho eu estou farto do meu trabalho nada de novo acontece no meu trabalho nos dias de hoje mas lembre a parábola do trabalhador da última hora não é você que está parado num banco da praça aguardando que alguém venha te assalariar te contratar mas você está paralisado nas coisas não está encontrando objetivo você está cultivando o vazio no teu íntimo e não sabe e aí vem a oportunidade de fazê-lo que é para usar exatamente não interessa se na última hora tudo aquilo que você já experienciou não é para negar é para aproveitar é para usar a gente fica querendo negar é como obsessor né professor nós já tivemos um programa aqui onde falamos sobre isso mas a gente fica querendo se livrar de obsessor quando na verdade a gente tem que ajudar aquele que de alguma forma está nos ajudando a acordarmos para quem somos porque ninguém tem ninguém te perseguindo se você não está errado se você está paralisado no teu tempo se você está paralisado na tua história em família no meio social no meio do teu trabalho a culpa não é dos outros a culpa não é de Jesus essa é a tal da reclamação a gente só reclama 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 quem aqui reclama? alguém aqui reclama? algumas pessoas pessoas fora porque a gente não conhece de fato ninguém reclama a gente acorda de manhã cedo com firme propósito de fazer o bem e dormir fazendo o bem quase que angelica demais isso agradece professor é interessante o reclama não é você não é você reclamar alguma coisa chegou sendo espiritual não está limpo o centro não varreu você não está reclamando você está clamando reclamar é repetição e o que incomoda não é clamar é reclamar 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 e não fazer nada porque ao invés de reclamar apresenta a solução apresenta um caminho mas não fica esperando de braços cruzados você tocou no assunto cerne da questão não foi isso professor que Jesus colocou porque quando ele apresenta uma parábola ele não lança um problema ele demonstra uma solução sobre uma determinada situação ele não encara a situação como um problema ele a encara ele a demonstra na verdade ele não poderia encarar ele a demonstra como uma situação a ser superada a todo momento você pega a parábola ele coloca falamos aqui do trabalhador da última hora que quando ele vai pagar o salário tem aquele parceiro do trabalho mas vem cá você está pagando o salário para ele igual a mim eu comecei aqui de manhã ele chegou na última hora me coube entender e oportunizá-lo e interpretar aquilo que ele fez quem sois vós para dizer o que ele sabe ou não fazer por acaso sou ruim porque teu olho é mal então a gente está colocando como é que a gente olha para o outro a gente não está olhando para si é aquela história nós estamos orbitando as coisas em vez de estarmos com as coisas nos orbitando que seria natural e as parábolas de Jesus elas são um compêndio um tratado a forma pela qual você pode buscar nela esclarecimento para o seu dia a dia para as frustrações que acontecem e são necessárias para aquilo que consideramos perdas acontecem e são necessárias porque na verdade não perdemos devolvemos aquilo que nos foi consignado seja o que for inclusive a vida biológica naturalmente e a continuidade do espírito em outra instância temos que olhar para as parábolas como solução dos nossos confrontos mais íntimos morais porque quando Jesus as coloca ele traz dois ensinamentos no meu entender vou pedir que vocês me corrijam se for necessário acharem conveniente ele traz a condução do efeito moral que é aquele momento de chamar o indivíduo a uma ética geral e ao outro momento da praticidade daquilo que está ocorrendo você pode trocar a vinha pela fábrica pelo escritório pelo organismo digital que esteja aí você pode atualizar mas o seu conteúdo se aplica lá como aqui com total plenitude a questão de tratarmos hoje incitarmos na verdade desafiarmos para essa reflexão das parábolas de Jesus na atualidade é quão importante é esse Jesus que não é só o Jesus da fé nem o Jesus histórico mas é o pedagogo que vem e te oportuniza a forma da reflexão com aquilo que ele apresenta olha só temos uma situação aqui e eu vou relatar essa situação e você acompanha o meu raciocínio para ver onde vamos chegar juntos quando ele fala voltando aí ao semeador ele acaba com a história colocando você dando quantas vezes se multiplicou aquela semente ou seja ele te dá um momento em que você é totalmente inerte intangível blindado totalmente inacessível até o momento em que você resplandece e num espaço de tempo que é muito rápido porque parábola se você for fazer uma leitura é um minuto minuto e meio e ele consegue te transmitir fazer você viver esse universo que é o universo do teu ser de onde vim porque aqui estou e para onde posso ir não é para onde vou é para onde eu posso ir porque eu posso até ficar parado a verdade eu não vou retrogradar mas eu posso me paralisar e ele te traz essa esperança e esse acreditar em si eu considero uma das mais belas parábolas de Jesus talvez a mais bela é a do bom samaritano porque é a mais clara senhor como é que eu posso fazer para alcançar o reino de Deus me disseram que eu tenho que cuidar do meu próximo mas quem é o meu próximo que pergunta interessante você faz até hoje quem é o morador de rua é seu próximo aquela vizinha chata que bota o rádio alto o evangélico enjoado que Toulousei está falando que está agredindo que eu ouvi eu desligo eu tenho a solução mudar de canal é o seu próximo eu ia perguntar quem é o próximo e no final ele dá a frase fundamental vai e faz o mesmo quer dizer faz o mesmo que o mesmo que está na parábola cuidar do caído cuidar dele tratar dele não perguntar a origem dele quem é que ele é o Camembert vai falar um pouquinho para a gente sobre a parábola do Samaritan vocês também podem participar que é uma bela parábola eu acho o professor lembrou bem porque essa parábola é uma das que traduz literalmente esse movimento nosso na terra você está saindo de Jerusalém e indo dá descendo saindo do seu caminho você está saindo do espaço mais divino para ir para o mundo atual então ali você tem aquele que é atacado pelos ladrões os ladrões o sacerdote professor me lembra o Levita e você tem o Samaritano e tem o Estaleiro são todos personagens em cada momento das nossas vivências passadas em todas essas oportunidades que tivemos de reencarnações com certeza fizemos um papel desse em algum momento em algum momento nós fazemos tudo como fizemos antes como fizemos agora é importante a gente começar a se melhorar e essa parábola lembra também o que? fazer o bem sem saber a quem mas agora vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita apresentação Newton Leal este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado aos domingos às 11 horas da noite envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando o Carrober Bueno que é palestrante trabalhador do SEMA Centro Espírita Maria Angélica que continua nos falando sobre as parábolas de Jesus na atualidade e vamos concluir o pensamento falando da parábola do bom samaritano vamos lá um material inclusive dessa parábola das três atitudes nossas perante a quem está e quem sofre primeiro a indiferença você passa ali em Copacabana até no seu próprio bairro vê alguém lá cair de uma família em estado de miserabilidade linha baixa da pobreza você fala isso não é problema meu até do governo votaram no cara agora aguenta e passa e muitas vezes nem vê nem olha é o sacerdote que passou lá o Levita então você está com uma atitude a simpatia a simpatia é uma atitude que tem que de safadeza de desordem você olha ah coitado pena que eu não posso ajudar agora mas eu fico com muita pena mas não vou fazer nada porque eu tenho que fazer vou para o trabalho tenho que chegar cedo não posso parar aqui justifico tudo e vem a do bom samaritano como samaritano que se você empatia é estar no lugar de é você perguntar e se fosse eu e se fosse a minha família que estivesse caído aí e se essa fome dele fosse a minha fome e se a dor dele fosse a minha dor aí você para não tem jeito de caminhar você não vai à frente isso é interessante isso que o professor está falando no outro dia aconteceu um caso que eu na mesma hora me veio à mente essa parábola nós estávamos atravessando a presidente Vargas e havia um cidadão que vem se arrastando para atravessar a rua ele não caminhava ele se arrastava e ao passar na primeira pista o sinal abriu e o homem que estava no carro vendo ainda o homem se arrastar para chegar até a calçada ele começou a buzinar olha que coisa eu falei gente mas quanta indiferença e estava eu e um outro rapaz esperando o sinal abrir para a gente atravessar o rapaz ficou indignado porque ele chegou até a calçada e ninguém fez nada e aquele homem continuava buzinando e daí eu olhei para ele ele olhou para mim e que como assim como quem disse o que a gente pode fazer e tinha uma senhora acompanhando ele ele foi até lá e perguntou para ela o que estava se era possível o que não era possível e eu fiquei olhando para ele fiquei até envergonhada porque eu não pude fazer nada porque eu não aguentava segurar o homem o que ele fez por isso que eu me lembro da parábola porque eu fiquei olhando e ele simplesmente o sinal fechou nós já tínhamos atravessado duas pistas essa já era a terceira o que ele fez pegou o cidadão no colo e voltou para a pista do campo de Santana eu fiquei olhando para ele fiquei envergonhada e disse assim nossa lá vem a parábola do samaritano o que foi que eu fiz além de conversar com o homem aí ele disse para mim assim mas como é que você queria pegar ele no colo eu falei ainda bem que você pegou mas olha a parábola é um negócio muito atual porque nesse momento não havia outra coisa para a gente poder pensar porque como quem ia ajudar aquele que estava ali se arrastando tinha lá o cidadão que estava no carro buzinando indiferente irritado sem se preocupar com a dificuldade do homem que não podia andar se arrastava e eu e o o outro que segurou pelo colo ele voltou porque ele já tinha atravessado as duas pistas ele foi lá para a primeira pista de novo com ele no colo então foi muito interessante e aí a gente percebe que a parábola de Jesus é muito atual e constante precisamos pensar mesmo um detalhe rápido Sueli quem quer fazer o bem não pensa não pensa é você começa a pensar e você é pouco isso não é para não fazer é impulso mesmo é impulso o Betinho tinha a frase dele que dizia quem tem fome tem pressa quando eu falo na parábola do Samaritano eu fico muito tocado porque eu percebo quero colocar uma reflexão para todos vocês e para os nossos ouvintes nós podemos nos colocar como atores e estarmos em cada um desses personagens ao longo das encarnações e na presente em que cada momento às vezes somos indiferentes ou somos prepotentes ou temos o cuidado de fazer algo levantar a maioria das vezes somos o caído onde ladrões tem que nos assaltar para tirar algo de nós e acordarmos para as nossas necessidades pois que esse homem como disse Jesus falou dele mas não do Samaritano saia de Jerusalém para Jericó saia do divino para a área do comércio descia ele estava descendo aquele caminho então é o momento em que nós muitas das vezes deixamos o divino em nós para descermos a abstração do comércio das coisas que das coisas que nos trazem absolutamente o prazer momentâneo sem entender as consequências da vida e somos tomados de assalto pelas desilusões pelas agressões pelas perdas pelos confrontos pelas frustrações mas aí sempre tem aquele que vai se debruçar sobre você e te socorrer seja teu mentor sejam os bons espíritos na atualidade aonde você se coloque porque no comando de Jesus tudo é possível desde que tenhamos fé aquele homem esperou e ele recebeu Jesus não diz na parábola até onde eu me lembre se esse samaritano que na verdade temos que esclarecer não era ninguém importante na sociedade era inclusive alguém rejeitado dentro da comunidade hebraica toma e da onde ele vinha se ele descia ou se ele subia qual era o caminho que fazia mas ele se despoja de coisas de seus pertences e da própria do próprio transporte para levar esse a um socorro claro que para samaritano nós ainda estamos longe mas já podemos fazer o papel do estaleiro aquele que vai receber aquele que vai acomodar essa tarefa que nos é colocada quase todos os dias e voltamos como levita e ficamos como disse o professor indiferentes tocados mas indiferentes eu costumo dizer a gente tem uma experiência profissional no dia a dia não adianta negarmos que você tem a tua contribuição enquanto família você tem a contribuição com os teus amigos você tem a contribuição com os conhecidos você tem a contribuição profissional e tem a contribuição com os adversários porque eles estão aí é melhor quando a gente os conhece de verdade como a gente disse porque a gente sabe esse não vai nos trair nem causar desilusão desilusão só acontece naqueles com aqueles a qual você atribui uma concessão muito especial do teu íntimo portanto faça todas as coisas sem contar muito com elas para si mesmo conte em fazê-lo para o próximo e aí a gente fica falando como é essa história quando por exemplo na parábola do filho pródigo aquele mais novo que quer renunciar a vida em família o convívio das obrigações do trabalho nas propriedades que eram do pai do irmão para sair pelo mundo gozando daquilo que ele mais queria que eram os prazeres e o dinheiro que ele dispunha e ele antecipa faz o pai antecipar os seus tributos para que ele possa ir ao mundo e depois volta da forma como nós já conhecemos porque quem não conhece deve ler a parábola e eu dou um salto usando uma atitude do professor que também nos ensina que quando chegamos em Pinóquio nessa história em que Gepeto cria seu filho e naquela madeira dura vai talhar o filho querido e que como paga no primeiro momento lhes dá as costas e vai ao mundo e nesse mundo ele é enganado usado usurpado e a mentira lhe causa tamanha afeição diferente que quando ele volta junto ao pai só só o perdão do pai só aquele bem receber sem julgá-lo o conduz a tornar-se novamente aquele filho querido e o traduz na humanidade ele deixa de ser o boneco de madeira para se tornar o humano no seio do pai então tudo isso está valendo para todos os dias eu digo mais uma vez são as parábolas nos colocando no modo corporativo no modo familiar no modo social nós estamos com elas todos os dias basta a nossa escolha é Jesus presente no programa passado tivemos o desafio junto com vocês Fátima, Sueli e professor de tratarmos sobre Jesus e o Natal natalício esse Jesus nasceu para você ele aconteceu para você abstraindo a árvore e os presentes aquele momento aqui de dezembro passado ele já está acontecendo de você procure-o porque é nas parábolas que você vai encontrar a sabedoria que você busca para dar um norte na tua vida é tocar o teu coração para frente e pode não é para você ser um fanático não é para você ficar clamando a todo momento é para usar de modo prático como disse o professor ter empatia se colocar no lugar do próximo estar ali e fazer uso das ferramentas nós temos ferramentas extraordinárias quais são as nossas atribuições mas quais são as grandes competências que estão ao nosso dispor e que ainda não aplicamos eu estava aqui pensando você estava falando eu estava aqui pensando quantas pessoas falam das parábolas sem realmente entendê-las cada momento da vida ela pode ser empregada da forma natural da forma como Jesus nos ensinou ou então sendo empregada da forma necessária do momento a gente vive o tempo todo experimento como é que é? esqueci gente a gente vive experienciando essas atitudes na nossa família a gente vê toda hora os adolescentes querendo sair exigindo do pai exigindo dos pais coisas que para eles é tudo novidade e os pais vão cedendo vão cedendo e quando eles retornam muitos ainda estão presos lá aquele passado tradicional que não querem aceitar o filho de volta e quando a gente lê essa parábola do filho pródigo a gente entende de forma totalmente diferente não mas aí muitas pessoas falam né usando a palavra pródigo não mas ele voltou e voltou bem não sei o que eu aceito não a gente tem que aceitar o nosso filho que volta não com o bem que levou mas com o bem que conquistou através do aprendizado isso é interessante para que nós possamos conversar um pouco mais sobre essa questão e diz respeito ao que você está falando é um samba que fala de um homem que tinha uma mulher essa mulher o traiu encanou e foi embora foi embora e no meio da canção no final da canção ele diz voltaste está bem estou contente só me encontraste muito diferente vou te falar de todo o coração não te darei carinho nem afeto mas para te abrigar pode desocupar meu teto para te alimentar pode comer meu pão é essa a resposta da palavra bom não é isso não é um perdão na verdade é humilhação é você usar de um fato e humilhar o teu próximo eu posso te ajudar sim será dessa forma nós temos hoje o sobrepujar de um sobre o outro o tempo todo o professor traz coisas ótimas é bom para a gente refletir porque na verdade o que eu estava falando é de receber aquele mesmo que tenha chegado fracassado sentindo-se perdido confuso porque quantas vezes não fizemos isso quantas vezes não fomos visitar o mundo das ilusões e voltamos rogando perdão carinho atenção pô pai me perdoa mamãe e não é só o papai e a mamãe é o grupo que te abriga é a família que te abriga é o conjunto de amigos é o trabalho que te abriga quantas vezes você se lança para conseguir o sucesso chamado e desabriga tantos ao caminho pisa em tantos calunia tantos e depois percebendo que não tem saída você precisa do apoio e do amparo daqueles a quem você desabrigou da tua atenção e da tua ética então o que eu vejo hoje é que essas parábolas são mais do que atuais ele realmente é o pedagogo da humanidade nos trazendo a cada momento para uma reflexão poderíamos falar aqui horas eu sei que vocês tem hora certa e vão me cortar mas como bem colocou o professor no samba vem a humilhação e Jesus mais uma vez te apresenta o que uma saída uma saída que é para o próximo e é a própria porta que fica para ti você na saída do outro você encontra a tua saída esse o grande presente que ele nos deixa ele apresenta uma situação apresenta uma solução e dá a solução ao próximo como se você participasse como ator agindo em favor dessa ação e deixa a porta de saída para os teus maus feitos para as tuas quedas para os teus equívocos é ali que fica a grande saída por isso que eu digo todas essas parábolas elas estão na atualidade para nos ajudar ele foi é e será sempre esse norte permanente dessa humanidade mesmo deixando de ser esse planeta de provas e expiações e sairmos para essa regeneração que será a regeneração do nosso íntimo Jesus não vai nos regenerar ele nos dá a saída para que nós pela nossa escolha pelo nosso arbítrio na presente encarnação com toda a experiência todo o arcabouço todo o conjunto de acervo das experiências passadas possamos fazer nos regenerarmos e fazermos pelo próximo aquilo que esperamos façam por nós também tão caídos ainda tão enfermos tão febris que somos nessa parábola do filho pródigo com profundo respeito ao livre arbítrio é verdade ele sabia que o filho ia sofrer mas era a escolha dele sofrer tanto é que ele não foi buscar o filho ele esperou ele esperou e ensina o outro também ensina o outro meu filho tu estivestes comigo hoje sempre ele estava morto e renasceu estava perdido e voltou ele está colocando aquilo separa com ele aquilo que você espera em algum dia seja pra você também a paciência eu acho essa parábola fantástica porque o pai tem paciência o pai tem sabedoria porque precisa ensinar o outro que ficou e quando o outro volta ele recebe com muito carinho com muito amor de braços abertos ainda faz a festa olha que é melhor que isso sem nenhum rancor sem nenhum pedágio é um ensinamento sem nenhum pedágio de amor porque a gente pedagia no amor começa a fazer aquele pedágio vai fazendo agora eu quero ver se você reconquista é o pedágio a gente vai impondo isso no dia a dia no cotidiano em todas as formas em todas as possibilidades porque isso nos traz um empoderamento traz alguma posse de ordenamento traz alguma determinação nossa em se fazer um pouco mais do que o outro eu disse eu não falei eu disse eu disse eu não falei é ótimo e é ótimo porque ele simplesmente faz a conjecturação do pai verdadeiro ele estava morto e renasceu ele estava perdido e voltou ele não disse como disse o professor que ele sabia que ele ia comer aquele quilo de sal eu disse pois é ele ia chapordar com os porcos eu te falei ele ia sair da riqueza a miséria a miséria física claro material mas sobretudo a miséria moral e íntima ali a alma se considerando falida e precisando de uma recuperação Fátima não é só para complementar é porque mesmo assim ali não está registrado mas com certeza o pai continua preocupado pensando poxa ele vai pode passar por dificuldades mas de qualquer forma estamos aqui a pedagogia dele é rápida e eficaz eficiente e efetiva essa é a grande diferença ele traz essa mudança ele tem sempre a certeza de que vai dar certo ele é absolutamente assertivo daí Jesus não fosse Jesus como eu digo o cara é o cara como diz Roberto Carlos e a gente vai vivenciando e vai aprendendo eu até costumo falar muito assim quando alguém pergunta para mim e aí como você está eu falei estou bem porque o que não está vai ficar não tem opção porque é o acreditar mesmo mas porque a gente tem que trabalhar para aquilo ficar melhor e eu acho que é isso aí a gente se se dispor realmente a caminhar com os ensinamentos de Jesus porque gente cada dia é um ensinamento e a gente tem que mais agradecer porque no início que a gente estava falando do reclamar 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 eu aprendi também que ao agradecer você vai estar ali recebendo aquela graça o agradecimento é aquela graça e o reclamar é quando você reclama duas vezes aquilo que você não está gostando então a gente começa a ficar persistindo naquilo daquela dor aquela dor até eu costumo brincar poxa está com a dor na perna que bom porque eu tenho a perna para sentir dor e aquele que não tem a perna aí é um outro tipo de dor isso fica para outro programa quando eu começar a falar porque eu acordo estalando todos os dias agora eu tenho um amigo esteve aqui conosco na rádio Rio de Janeiro com vocês aqui tempos atrás um grande amigo uma alma muito querida e meu irmão aquele que não nasceu pela família mas que foi entregue era João Carlos? não ah pensei é o José Luiz José Luiz Antunes e que ele diz assim não, não, não não responde fica calmo não responde a Branda ele me conhece um pouco esse meu jeito assim docinho de ser e aí ele fala a Branda a Branda duas palavras o que? compreendo entendo e depois que você falou entendo a pessoa repete você diga compreendo e aí ele fica vai exercitando compreendo entendo e aí me lembrou aquela novela que era uma novela com a Marília Pera ela disse mas o que eu vou falar no meio dessa gente tão importante tudo assim bonito traje o seu e como preferir coloca sempre no final da frase que alguém te colocar uma situação não, mas isso, isso, isso é assim, como preferir bonito traje o seu então a gente vai levando a vida mas Jesus traz essa sabedoria pra nós muito rápido é muito eficaz é muito objetiva você pode levar isso pra dentro das corporações a aplicá-lo e ele vai estar sem citar Jesus pra não ofender as buscas o personalismo a dialética de cada um você vai conseguir colocar os conceitos a pedagogia a didática esse comparativo toda essa alegoria rápida que ele faz pra nossas vidas a gente aplica isso no dia a dia tem que saber aplicar mas pra saber aplicar tem que fazer aquilo abre a porta pro autor coloca ele dentro de você e será que a gente já começou no ano de 2020 né que tá sendo outra oportunidade será que já deixou ele entrar um pouquinho na gente porque lá em dezembro ele renasceu mais um ano comemorado aí a gente pensa pensa vamos reformular vamos ver essa reforma será que ele já entrou é um questionamento a gente tem que pensar nisso né Cão Roberto eu acho mas aí temos o professor temos a Sueli pra ponderar um pouco também por favor eu acredito que diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo se a gente não permitir a chegada de Jesus e a gente não plantar o reino dos céus em nossos corações nós vamos sofrer ainda muito mais então é importante né que depois de tantas festas depois de tanto falarmos em Jesus a gente tenha ele perto de nós porque ele tá aí só esperando olha venha e ele tá doido pra chegar depende de cada um de nós e fica a nossa mensagem traga Jesus para perto de você porque ele tá só esperando o chamado não é isso? é professor e aí nessas parábolas que vem chegando pra gente também ensina a gente a caminhar pra chegar a ser feliz em algum dia algum dia então o que que o senhor pode também retirar dessas parábolas esse esse felinzinho essa vontade de caminhar pra ser feliz o que que pode trazer pra gente das parábolas? a parábola é principalmente um condutário Jesus não era filósofo é um engano alguém pensar que ele era o maior filósofo nada disso ele tá preocupado com filosofias como os gregos estavam à época os romanos ele tá preocupado em modificar nossa vida nosso comportamento a nossa conduta daí o evangelho ser um condutário a discussão dele não é sobre o ser ou não ser nada disso ele tá preocupado na melhora nossa porque ele sabia que isso aí seria o caminho a verdade e a vida para nós mas havia um problema também isso era um curso o que que é a palavra curso? a palavra curso quer dizer movimento corrida o concurso é quando você corre junto corre com alguém pra chegar aonde? a aprovação no concurso e um curso demanda uma conduta e uma norma pra que você chegue lá o evangelho é isso o evangelho é um condutário que nos ajuda a melhorar num condutário você tem técnicas eu fui professor de cursinho muitos anos trabalhei na época a aula dos cursinhos e nessa ocasião a gente tinha que facilitar ao aluno a botar marcar a resposta certa na múltipla escolha e a parábola é um instrumento nunca esqueçam disso a parábola é um instrumento o que que é um instrumento? é o modo como você pode atuar numa certa situação de maneira mais fácil porque compreender o sermão do monte é muito difícil mas compreender uma parábola não é tão difícil quanto é o sermão do monte então isso facilitaria para a nossa compreensão certas verdades que estão ao longo do evangelho a caridade o amor assim por diante mas esse é um programa e é um assunto que vale a gente fazer mais de uma vez para que possamos não esgotar ou exaurir o assunto mas compreender o melhor então chegamos ao final do nosso programa chegamos então às nossas despedidas professor gente valeu até a próxima professor ou professor não obrigado pela oportunidade e vamos manter esse modelo e guia da humanidade que é Jesus na atualidade para o nosso caminho este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado aos domingos às 11 horas da noite nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade o divino semeador pautou o ministério da luz iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém os fariseus palavrosos e os pescadores simples os justos e os injustos ricos e pobres doentes do corpo e da alma velhos e jovens mulheres e crianças conclui Emmanuel o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse afastemos-nos pois das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino do projeto de Aquino de Aquino do projeto do projeto do projeto do projeto Obrigado.